Notícias Interativa Agilidade na informação Na manhã desta segunda-feira de 25, um acidente envolvendo dois veículos ocorreu na rotatória entre as avenidas Mato Grosso e Avenida Norte Segundo informações do condutor do Grand Siena de cor branca ele transitava na avenida Mato Grosso, sentido Nova Querência, centro quando o motorista do Chevrolet Chevette, que transitava pela Avenida Norte não parou e invadiu a rotatória Após a invasão da via, o Fiat colidiu na lateral do Chevette em seguida, bateu no pergolado, derrubando uma coluna pulou o canteiro e parou no outro lado da avenida uma servidora pública que limpava o canteiro no momento do acidente quase foi atingida